Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo da série Histórias do Oscar. Quem gosta de documentários, provavelmente entre 2018 e 2019, deve ter feito a seguinte pergunta. Por que They Shall Not Grow Old, Eles Não Envelhecerão, do Peter Jackson, sequer apareceu nas pré-listas? Na época, inclusive, alguns artigos foram publicados com várias especulações. Por exemplo, a Academia não gostou do trabalho do Jackson e ficou por isso mesmo. Então, muitas pessoas até hoje acreditam que They Shall Not Grow Old foi esnobado no Oscar, o que não é verdade. Nós temos aqui um caso muito peculiar que mostra como um pequeno detalhe pode comprometer todo o filme na temporada de premiações. E pesquisar sobre essa história foi um tanto quanto difícil por conta das informações conflitantes. Para vocês terem uma ideia, eu mandei o primeiro e-mail no começo de 2019 e apenas recentemente, no final de 2020, aí que eu consegui informações coerentes, informações satisfatórias de fontes fiáveis para a história que eu vou compartilhar nesse vídeo. Mas vamos aos fatos. Anualmente, a Academia anuncia as regras para o Oscar dez meses antes da premiação. Isso é muito importante para marcar ajustes, para marcar também adaptações na premiação, para falar sobre critérios de campanha, critérios de elegibilidade e, é claro, também para informar sobre o prazo de inscrição de filmes, que pode mudar de ano a ano. Se você é produtor de um filme, por exemplo, que vai ter o lançamento em Los Angeles e Nova York, a Academia permite que você faça a inscrição e, se esse lançamento não for confirmado ou for adiado, a Academia permite que você retire a inscrição. No entanto, a Academia não permite que você faça a inscrição de um filme depois do prazo estipulado. Depende muito de premiação para premiação. O Spirit Awards acaba dando uma semana para a inscrição atrasada, mas premiações como BAFTA e Academia não permitem. E para quem não conhece They Shall Not Grow Old, eu deixo aqui a minha recomendação. É um documentário espetacular do Peter Jackson, montado após mais de 600 horas de entrevistas, que fala sobre a dura experiência da Primeira Guerra Mundial. Além de um trabalho gráfico impecável de restauração e colorização quadro a quadro, teve um grande investimento sonoro, que torna a experiência ainda melhor. Além de ser um grande documentário, além de, claro, entrar como favorito para a categoria de melhor documentário, poderia fazer história ao ser indicado para montagem, ao ser indicado para melhores efeitos especiais e também para melhor edição de som. Isso, na minha visão, diz muito sobre o nível de qualidade de They Shall Not Grow Old, que, eu repito, é um grande documentário. Mas nada disso aconteceu. Infelizmente, They Shall Not Grow Old não ficou elegível para o Oscar 2019. E essa história mostra que até produtores competentes, produtores reconhecidos, podem errar. Mostra também que você precisa de um plano estratégico para lançamento de um filme que é pensado a longo prazo, que não pode ficar tudo para a última hora. Para relembrar os 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial, They Shall Not Grow Old teve vários eventos entre outubro e novembro de 2018. A estreia ocorreu no dia 16 de outubro, por sinal, no Festival de Londres, a primeira exibição pública do documentário. Mas, curiosamente, mesmo se tratando de um documentário com assinatura do Peter Jackson, They Shall Not Grow Old, até outubro de 2018, não tinha distribuição garantida fora do Reino Unido. Existia um acordo que a Trafalgar faria distribuição nos cinemas, a BBC faria distribuição na televisão, e nesse meio tempo, a Farron Events acabou assinando um acordo para levar o filme para os cinemas dos Estados Unidos em dezembro de 2018. Só que se você pegar os artigos publicados na época de lançamento de They Shall Not Grow Old em Londres, você vai encontrar aclamação. E aí sim, aí que as distribuidoras se mostraram interessadas em fazer aquisição do filme. A Warner acabou comprando os direitos de They Shall Not Grow Old em vários países do mundo, incluindo os Estados Unidos, no final de outubro de 2018. Só que o diretor de conteúdo da Warner, na época, percebeu o que nenhum produtor do filme tinha notado até então, que They Shall Not Grow Old tinha perdido a janela de inscrição para o Oscar 2019. Além disso, aquele acordo assinado com a Farron Events para lançamento do filme nos cinemas dos Estados Unidos em dezembro de 2018, acabaria também tornando o projeto inelegível para a próxima temporada, para o Oscar 2020. Aí você pode estar se perguntando, mas espera aí, nós não estamos falando aqui de qualquer documentário, nós estamos falando de um documentário do Peter Jackson. Como é que ele foi vítima de um erro amador desses? E a resposta é muito simples, a falta de experiência dos produtores britânicos acabou fazendo a diferença. Agora vamos para as regras, entender por que esse documentário foi considerado inelegível e para notar como o pessoal tem que ter atenção durante o processo de inscrição. Por conta do grande número de filmes elegíveis, algumas categorias têm regras especiais. Então, nas categorias de curtas, na categoria de melhor filme internacional, que cada país envia o seu filme, na categoria de melhor documentário também, o prazo de inscrição termina um mês e meio antes da inscrição do General Entry, ou seja, da inscrição para todas as outras categorias. Isso ocorre porque como a avaliação é feita por comitês e são muitos elegíveis, você precisa fazer a divisão, você precisa organizar também toda a estrutura para a montagem da pré-lista. Para o Oscar 2019, a inscrição para documentários finalizou no dia 1º de outubro de 2018 e They Shall Not Grow Old, na época não tinha sido inscrito. Aí vem uma curiosidade, se o Peter Jackson tivesse lançado esse documentário em qualquer festival credenciado pela academia e tivesse vencido o prêmio, que eu acho que viria naturalmente, o documentário estaria elegível para o Oscar 2019. Só que como os produtores decidiram fazer a grande estreia no Festival de Londres de 2018, até levando em conta os eventos em torno dos 100 anos do final da Primeira Guerra, entre outubro e novembro, eles decidiram não enviar o filme para os festivais. Então caberia a distribuidora britânica ter feito a inscrição no Oscar. Se o filme não tivesse qualquer tipo de parceria nos Estados Unidos até o final de dezembro, aí sim ela poderia retirar a inscrição e entrar no Oscar 2020 como muitas pessoas imaginavam que seria feito. Só que aí vem a confusão dos britânicos. Pela falta de experiência, ao invés de abrir a regra de melhor documentário direto, eles abriram as regras do general entry, ou seja, a inscrição de filmes de longa metragem. Eles viram que o prazo era no dia 15 de novembro. E eles pensaram o seguinte, bom, como o filme vai ter um comprador no Festival de Londres, a gente joga a burocracia para a distribuidora nos Estados Unidos. Isso realmente aconteceu. O filme teve comprador, que foi a Warner, só que não deu certo. A Warner não podia fazer mais nada porque o filme tinha acabado de perder o seu período de elegibilidade. A Warner tentou, por sua vez, explicar a situação para o comitê executivo da academia, mas infelizmente isso não deu resultado. Eles não podem, claro, eles não podem abrir sessão porque é um documentário do Peter Jackson. A regra tem que ser igual para todo mundo. A Warner ainda tentou um plano B, que seria posicionar o filme para lançamento nos Estados Unidos em fevereiro de 2019 para classificar para o Oscar 2020. Só que tem um problema. Vocês lembram que eu falei que a Farron Events tinha adquirido o filme, já tinha um pré-contrato para exibição em dezembro? Pois é, o filme foi exibido em dezembro nos Estados Unidos, ou seja, o lançamento limitado teria que ter ocorrido em dezembro de 2018. Ele só poderia ficar elegível para o Oscar 2019. Essa confusão nas datas de lançamento acabou também afetando as premiações da crítica, porque ninguém sabia se considerava o filme nos Estados Unidos como o lançamento de 2018, porque teria essa estreia pela Farron Events, ou um lançamento de 2019, quando teria sua estreia limitada pela Warner. Mas mesmo inelegível ao Oscar e sem nomeações, o documentário teve um registro espetacular de bilheterias. E é um episódio que acaba gerando certa controvérsia até hoje. E aqui cabe uma reflexão. Será que They Shall Not Grow Old seria indicado e venceria o Oscar 2019 na categoria de melhor documentário? Bom, eu tenho certeza que pelo menos indicado seria. Mas além disso, existia também o potencial para fazer história, para conseguir nomeação para melhor montagem, para melhores efeitos e edição de som, o que infelizmente não ocorreu. Por isso que analisar todas as regras é tão importante. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!